Ana Clara Ao Caroline Na passarela Em Caroline Mila Design Costureira Simone Agora sim na passarela Aí o féssimo tinha Ana Clara Mila Design Aí o féssimo Aí Ana Clara Mila Design Costureira Angela Agora na passarela Jayane Mila Design Costureira E a Angela Fashion Team 2015 Olha na passarela agora Lohane Mila Design Costureira Carol Fashion Team 2015 É um evento cultural Feito com muito carinho Aí pra vocês Sua família Que tem o apoio total Aí nos comércios Antes de chuva Agora na passarela É Manoel Mila Design Costureira É Manoel E a Manoel Agora na passarela Maria Clara Mila Design Costureira É Angela É Angela Agora na passarela Alice Mila Design Costureira 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 Agora na passarela Ruisa Mila Design Costureira Costureira атог Pega a luz 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 Tá por aí Na bolsa Pega a luz A álcool Obrigado.